Para reforçar a campanha da vacinação e alcançar a meta de imunidade coletiva, o Governo anunciou novas restrições para os trabalhadores que efetuam atendimento ao público. Sendo assim, o teste negativo à Covid-19 a cada 14 dias ou o certificado da vacinação passam, a partir de agora, a serem obrigatórios para alguns profissionais. A apresentação do resultado do teste negativo ou do certificado Covid da vacinação é, portanto, exigida aos trabalhadores e prestadores dos serviços públicos e privados da saúde, da educação, cultura, desporto, transportes, sejam marítimos, aéreos ou terrestres, do setor bancário, portuário, aeroportuário, hoteleiro, de restauração, comércio, indústria e serviços que efetuam atendimento público, como eu disse, ou que tenham contato direto com o público, assim como aos trabalhadores que com eles partilham espaços de uso comum e meios de transporte de serviço. É exigida também a professores, auxiliares de educação e colaboradores dos subsistemas de ensino básico, secundário e superior, bem assim como aos trabalhadores e prestadores de serviços e visitantes de instituições de cumprimento de penas ou de medidas restritivas de liberdade, de lares e centros de idosos, creches, monitores de ensino pré-escolar e de outros serviços de cuidados a crianças, a pessoas com doenças crónicas e pessoas com deficiências. É exigida também aos alunos das escolas secundárias e universidades com idade igual ou superior aos 18 anos de idade e ainda exigida aos condutores dos transportes públicos de passageiros, designadamente de táxis, de assos e autocarros. Questionado sobre as medidas a serem aplicadas aos trabalhadores que não querem tomar a vacina, o ministro responde. Não se vai obrigar diretamente ninguém e nem forçar ninguém a se vacinar. Agora, por uma questão de proteção da saúde pública coletiva, existem medidas que se podem impor e que estão a ser impostas designadamente no âmbito desta resolução, que tem a ver, por exemplo, com o impedimento de contato direto com o público ou de atendimento ao público, chegando num extremo até de se poder negar o acesso a instalações físicas, a serviços. Ainda segundo o mesmo, estas medidas são provisórias e devem ser avaliadas permanentemente, consoante a natureza do risco para a saúde pública.